O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, recebeu nesta terça-feira a visita do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para tratar das regras de uso de câmeras nas fardas dos policiais. Você pode ter, Janaína Camero, de volta aqui ao Jornal Jovem Pan. Como é que foi esse encontro, os pontos polêmicos sobre o assunto foram debatidos, hein, Janaína? Pois é, Tiago, olha só, esse encontro aconteceu depois que o Supremo pediu esclarecimentos do governo de São Paulo sobre o edital da compra de 12 mil câmeras corporais para serem usadas pela Polícia Militar de São Paulo. O edital que prevê também uma autonomia dada aos policiais para ligar e desligar essas câmeras, o que acabou provocando uma ação da Defensoria Pública de São Paulo aqui ao STF, pedindo que esse edital seja revisto. Então, hoje, o governador Tarcísio de Freitas preferiu vir pessoalmente conversar com o presidente do STF, que é o relator desse caso. Quem também participou dessa reunião foi a procuradora-geral do Estado de São Paulo, que é a Inês Coimbra, porque a procuradoria também do Estado de São Paulo foi intimada aí para dar esclarecimentos nesse caso. Essa reunião, Tiago, durou mais ou menos uma hora. O governador não falou com jornalistas logo depois, mas o Supremo disse que tanto o governador como a procuradora apresentaram e as razões que justificaram o modelo, como esse edital foi publicado, que o ministro Luiz Roberto Barroso ouviu com muita atenção e que agora o presidente do STF vai analisar essa manifestação apresentada, aguardar também aí o posicionamento da Procuradoria-Geral da República e da Procuradoria-Geral do Estado nos autos do processo. Nessa intimação, Tiago Barroso, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele pontuou alguns destaques aí para serem esclarecidos, como, por exemplo, se esse edital pode ser reformulado atendendo aquelas diretrizes nacionais que foram publicadas numa portaria dias atrás pelo Ministério da Justiça, diretrizes nacionais sobre o uso das câmeras corporais pelas polícias militares dos estados. E aí colocando também, né, sugerindo aí que essas câmeras, elas estejam aí ligadas ininterruptamente, também sempre salvando aí as imagens, com o arquivo de salvamento dessas imagens. Então, Barroso também questionou essa questão, só lembrando que essa portaria, ela estabelece também que o repasse dos fundos, dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública e do Fundo Penitenciário Nacional, é só serão repassados aos estados na compra de câmeras corporais para a implementação desse tipo aí de segurança, caso esses estados, eles cumpram essas diretrizes nacionais, né, Tiago? Então, só lembrando também que hoje, terça-feira, uma equipe aqui do STF, uma equipe técnica, esteve em São Paulo, junto com o secretário de Segurança, Guilherme de Ritchie, para verificar em loco a situação dessas câmeras corporais. Mas, segundo o STF, essa agenda já estava marcada antes mesmo da publicação desse edital. Só lembrando que a licitação para a compra dessas 12 mil câmeras está marcada para acontecer na próxima segunda-feira. Agora, então, é aguardar qual vai ser a decisão aí do presidente do STF com relação a toda essa questão, a essa ação da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Tiago, você? Uma questão aqui de São Paulo que tem a ver com as regras nacionais também. A gente continua acompanhando. Janaína Camelo com as últimas informações da Justiça em Brasília. Bom, Nelson Kobayashi, a gente já falou outras vezes aqui na Jovem Pan que isso poderia ser judicializado, né, e o próprio órgão aqui em São Paulo está questionando essas regras aqui do governo do Estado de São Paulo. O que pode acontecer? O que o Supremo pode tomar de providência em relação a isso? É uma questão que, naturalmente, está seguindo o caminho para o judiciário e, em mais um caso, o Supremo é quem vai dar a última palavra, o que não deveria, né? Essa questão das câmeras virou um fla-flu danado. Tem quem defenda como se isso fosse a solução mágica para todo o sistema, todos os problemas de segurança pública e quem é contra também acha que não deve haver nenhum tipo de câmera. É um caso que deveria ficar no âmbito estadual. É um caso que deveria ficar no âmbito dos comandantes das forças policiais, até porque isso também envolve orçamento, também envolve como administrar o dinheiro público, se faz um investimento em câmera ou se contrata mais policiais ou se faz investimento em armamento ou em viatura ou em qualquer outra coisa. Isso seria questão para ser decidido no âmbito dos estados. Nem com interferência de outros entes federativos, como é o caso do Ministério da Justiça, estabelecendo diretrizes e colocando como condição para o acesso ao Fundo Nacional seguir essas diretrizes nacionais, e nem do judiciário também impor ao Poder Executivo, muito menos ao Executivo Estadual, se uma regra deve ser seguida ou não. Isso deveria ficar no campo dos estados. Pois é, para você que nos acompanha, estamos falando sobre essa discussão das câmeras nas fardas dos policiais. O governador de São Paulo foi hoje conversar com o ministro do Supremo, presidente da corte, Luiz Roberto Barroso. Agora, Dora, claro que a gente falou muito disso na semana passada, quando o ministro da Justiça anunciou aquelas diretrizes que não necessariamente precisam ser seguidas pelos estados. Agora, o governador Tarcísio demonstra uma espécie de preocupação com essa possível judicialização, ou seja, ele foi conversar com o Supremo para saber o que pode acontecer. É mais ou menos isso, não é? Olha, é isso. É um gesto do governador. Em vez de mandar, porque o Supremo pediu explicações, poderia ter mandado, não sei como é que é, por escrito, por intermédio de advogado, mas não. Quando ele vai ao ministro, isso é um gesto que tem um significado político, um gesto que é muito bem visto dentro do Supremo. Recentemente, até o próprio ministro Barroso negou uma ação da defensoria do Estado e numa decisão que foi favorável ao governador, que obrigava ele, não me lembro que era alguma coisa relativa às câmaras, que criava uma obrigatoriedade, que vai exatamente ao encontro do que o Colba estava falando, que é a autonomia. Aquela decisão do ministro, ela foi no sentido de preservar a autonomia, reafirmar a autonomia constitucional do Estado nessa questão. Há outros também, mas nessa questão da segurança pública, ela é muito clara. Agora, o gesto do governador de se deslocar de São Paulo para fornecer as explicações pessoalmente ao ministro, eu acho que tem um significado e pode, não sei se isso conta, mas tem um efeito positivo para o governador. Obrigado. Obrigado.